Caros amigos, estamos cá hoje para aproveitar, vou aproveitar que vou colocar mais um conjunto de borrachas nesta minha Tomar HF-90, para ter aqui um tiro mais forte. A arma está preparada para isso, tem uma cabeça já com dupla entrada e vou-vos mostrar como é que isto vai fazer. Eu comprei, adquiri borracha ao metro, elásticos 14. Cabo para multifilamento, para fazer o nó. E temos aqui os kits já, não é o fio de nema, mas sim o kit já de fio de nema. Portanto, tiny my wishbone black ball. Preferi fazer desta forma, que é a forma mais simples de fazer, até se é mais barato com alguns materiais, este é um deles. Para a próxima, farei tudo desde o fio aos próprios encaixes. De equipamentos, precisamos de uma tesoura ou uma faca, bem enfiadas. Para cortar a borracha, um elástico. Elástico de 14, 16, este aqui é de 14. Convém terem dois alicatos e que um deles seja de pontas. A ferramenta que eu vos disse, a invenção que eu vos falei, para passar o fio aqui por dentro e encaixar o nó ou o berlinde dentro do braço. O caso tenho, há uma ferramenta própria e comprada, ótimo. O isqueiro, para queimar pontas de cabo, cabo de 1,5 a 2 milímetros. Um multifilamento. A tesoura também dá jeito. Não cortem os cabos, as borrachas com tesouras destas. Se tiverem uma tesoura destas de chapa, para cortar chapa, que é muito forte, usem. Mas como isto é um tipo de ferramenta que pouca gente tem, não sei, mecânicos. Utilize uma faca bem afiada, com as duas mãos a fazer força, um pouco de água na borracha. É o suficiente pressionar contra uma superfície forte. Portanto, é o suficiente para vocês fazerem um corte limpo, sem problemas. E, indispensável, sabão da louça, líquido de detergente da louça ou um gel lubrificante. Ok? Pronto. Isto é o equipamento que nós precisamos para fazer a borracha, colocar uma borracha com kit Dinema. Primeiro, vamos fazer aqui a marcação de elástico. Eu, neste caso, tinha dado desconto para o segundo orifício. Ou seja, a marca está correta. Eu já tinha aqui uma marcação que tinha desaparecido, pronto, mas esta é a marca real. A borracha pode ser cortada com uma boa faca, uma faca bem enfiada, de preferência a vossa... a vossa faca de caça-se marina, não é? Se não estiver bem enfiada, pois devia entrar. Eu, por acaso, tenho aqui ferramentas, portanto, isto é uma oficina, praticamente, que eu tenho. E isto é um delicado de cortar chapa, que corta tudo. Inclusive, uma borracha na perfeição. Bem melhor do que a que foi cortada na loja, pelo funcionário. Portanto, até posso fazer aqui um acerto. Para quem tiver esmeril, também pode usar, para acertar. Que é o meu caso. Muito mais direitinho. Mas, lá está. Volto a dizer mais uma vez, não usem este tipo de ferramentas, muito menos desta forma que eu uso, porque têm muita prática em usá-las, ok? Podem-se magoar. Portanto, fiquem pela faca, se calhar até o melhor é apoiar num torno, como eu tenho aqui, ok? Apoiá-la assim num torno e cortá-la com uma faquinha na marca que fizeram. Até porque tenho aqui um kit para, para baixo. convém ter um alicate de pontas, um bocadinho de sabão. um sanazol, uma ferramenta, uma coisinha de sabão. Detragente. Aqui. Detragente no indicado. e o que eu aconselho é fazer primeiro, introduzir primeiro a parte do nó, ok? com muito cuidado isto, e sempre por fazer, torção como se estivéssemos a parafusar, ou a desbastar, ok? Que é para não, se fizermos só a pressão arriscamos, e não segurámos bem a borracha, arriscamos aqui o alicate de salto, e o que nos vai ferir a mão, ok? Pronto. Ficou lá dentro. Vocês conseguem ver o sítio onde ficou o nó. Consegue-se perceber, isto é muito importante, a diferença da borracha, ok? Portanto, ela está aqui. Se estiver muito para a frente, vocês têm que arranjar forma de recuar. Aqui é bastante fácil, é introduzir uma chave de fendas fina, e fazer ali mais para trás, ok? Se tivermos a tal pecinha, que eu fiz no outro vídeo, ou a tal caneta que eu soube, que eu sugeri com o corte, ou a chave específica, que já vai passar dentro de poucos segundos. Esta chave é essencial aqui, porque a pressão para exercer na borracha é muito grande, ok? Mais um pouco de sabão. E aí, eu vou fazer aqui. eu vou fazer aqui. E aí, uma outra extremidade. Então, vem colocar isto logo na arma, pronto. Vamos fazê-lo na outra extremidade agora. A primeira já está. como eu tenho a dizer, colocar o sabão dentro da borracha. Um pouco de lubrificante na ponta do cabo. vão exercendo pressão e rotação, ok? Já está um bocado. Tente introduzir mais um bocado, senão ele salta. o que é que aconteceu. Isto ideal é ter sempre pontinha, uma pontinha para ajudar. Não tentem introduzir o nó todo, tentem introduzir a pontinha do nó, ok? esta, por acaso, ficou à porta. Não dá para ver, mas eu sei que ficou à porta. Vamos introduzi-lo um bocadinho mais para dentro, com a ajuda de uma das pontas do indicado. Eu digo do indicado porque é um bocadinho mais seguro do que uma chave de fendas. o chave de fendas vai cortar mais a borracha por dentro e se salta da mão, faz um corte. Como queiram chamar? Ok? Vamos colocar esta porta, cá dentro. Usando a tal ferramenta, vou puxar. Pronto. aqui, assim primeiro. Entrou. E, vamos colocar um bocadinho mais para trás. para ver ainda aqui a parte da esfera. A parte da esfera. Vamos introduzir um bocadinho mais para dentro. A parte da esfera. Vamos colocar um bocadinho mais para dentro. Vamos colocar um bocadinho mais para dentro. Para vos mostrar como é que o nó fica, cortem aí cerca de 30 centímetros, para fazer isto à vontade. Cabe multifilamento, cês dá uma volta, vire para o lado, outra volta, esta parte levanta um bocadinho, passa para o baixo, e depois vocês já têm aqui, e assim já têm um nó com o estrutura. Pronto, e agora, pegam, vou ajustar isto bocadinho, com o adicato em uma ponta, e o adicato na outra, puxam, 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 podem ir cedendo, vou rassolar tudo de uma vez, que é para ir acomodando a bola e tudo. Puxam, 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 puxam. Até ela ficar, assim, ok? Aqui, muito semelhante, ao outro. Vamos dar aqui mais um gidinho. Depois cortamos o cabo. Aqui mais ou menos junto, ok? E a mesma coisa na outra ponta. Com isto que, queimamos aqui a ponta. E a outra ponta. E ficam bem certinhas as duas. O outro foi feito exatamente da mesma forma. Depois cortamos o cabo. E daqui. Vamos sair. E aqui, vamos sair. E aí?